Eu vou chamar a salamandra do inferno a mulher de Satanás Eu vou chamar a salamandra do inferno a mulher de Satanás Linda como a lua, traição era como a serpente Feroz como uma leona, a pagina quando pega e a destrói e não perdona Linda como a lua, traição era como a serpente Feroz como uma leona, a pagina quando pega e a destrói e não perdona A pagina quando pega e a destrói e não perdona A pagina quando pega e a destrói e não perdona Corre no frente da curimba e a dança sacou de sorrindo Corre no frente da curimba e a dança sacou de sorrindo Corre no frente da curimba e a dança sacou de sorrindo Com seu sonriso na boca e seu olhar cristalinho Linda como a lua, traíceu era como a serpente Feroz como o malo, a vagila quando pega, ela destrói e não perdoa E ela destrói e não perdoa E eu vou chamar a salamandra do inferno, mulher de satanás E eu vou chamar a salamandra do inferno, mulher de satanás